Atenção! Oi, da partida para o décimo par, o partida boa, Renan vai tomando a ponta, livrando pequena vantagem, avançando o Tigers of Iron, tomou a ponta, livrou pequena vantagem, cabeça para a boss, tomando a segunda, avançando lá por fora, hard set, tomando a terceira, tomou a segunda, boss, quarto em terceiro, Empire Ferry em quarto, em quinto por dentro, signo do Fly, na sexta colocação, California Doll, em sétimo por dentro, vai aparecendo Ronan, entraram pela variante lá por fora, Tigers of Iron, e a ponteira, hard set por dentro, coladinho a ser quentena, tomou a segunda e avança dentro da primeira, hard set, toma a ponta, Tigers of Iron, corre em segundo, na terceira colocação, boss, contorna a curva chegada e entram pela reda final, hard set, junta a ser quentena e a ponteira, boss, avança por fora, rapidamente, toma a ponta com Empire Ferry, lançaram por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, boss, avança lá por dentro, e tenta a primeira, cá por fora, na ponta, Empire Ferry, livrou pequena vantagem, voltou, boss por dentro, novamente emparelhadas, e lá por dentro, signo do Fly, corre próximo em terceiro, boss e a ponteira, tá brigando, meio corpo, um corpo inteiro, signo do Fly, tomou a segunda e avança por fora, boss, meio corpo, um corpo inteiro, signo do Fly, avança por fora, e vai lutar pela primeira, meio corpo, cabeça, pescoço, emparelhadas, cabeça, cabeça, cruzam a faixa final, primeiro para signo do Fly, segundo para boss, depois Empire Ferry, Hanon, desejado a put, California Doll, hard set, tags of item, o resultado do décimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a vitória para dois, signo do Fly.